Bora se inscrever aqui no canal e já deixa aquele likezinho aqui pra super me ajudar Oi oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vou tentar transformar o meu Samsung no novo iPhone 16 e eu espero de coração que vocês gostem, então já aproveita e deixa o teu likezinho aqui pra mim que isso me ajuda muito, beleza? Bom, e eu tô com esse maravilhoso aqui em mãos, o Samsung A54 modelinho 5G, lembrando que tem vídeo de unboxing dele, das capinhas, personalizações, dicas e muito mais. E falando em capinha, bora selecionar uma capinha pra super combinar com a Perso que eu quero pra hoje. E gente, selecionei essa capinha aqui que eu tenho pra ele, olhem só que coisa mais maravilhosa, lembrando que tem vídeo de unboxing das capinhas aqui no meu canal. Vou tirar da caixinha aqui junto com vocês. E olhem só que coisa mais maravilhosa, eu sou apaixonada por essas capinhas, elas são bem resistentes, bora aplicar nele pra gente começar logo essa Perso. E essa aqui é da cor rosa, tá? Eu também peguei uma na cor roxinha pra ele. E prontinho, olha só que bordinha linda que fica, deixa o celular bem gordinho e pesado. Passando pra mim a telinha inicial tá assim, tá com tema padrão, ícones do tema padrão, só adicionei esses wallpapers pra ficar mais bonitinho. E pra hoje eu vou tentar me inspirar na última personalização que eu fiz no meu iPhone 12. Então eu vou tentar transformar meu Samsung num iPhone sem utilizar launcher. Vou começar removendo esses widgets que eu não quero mais. Vou vir aqui no Pinterest também pra mostrar pra vocês o meu perfil e onde vocês vão encontrar as imagens que eu vou utilizar. Esse aqui é o meu perfil no Pinterest, já aproveita pra me seguir lá. É aqui que eu posto todos os resultados finais das personalizações. Também encontro meus wallpapers e tudo mais, tá gente? tá tudo aqui pra vocês. Vai tá aqui na descrição pra ser mais fácil. Bom, eu vou começar fazendo movimento de pinça, configurações e mostrar a grade da tela inicial que eu tô utilizando. Novamente, movimento de pinça, papel de parede e estilo. Vou selecionar um papel de parede aqui pra minha telinha inicial. É só vir aqui na atualização do Samsung e vou selecionar essa opção aqui de cores. Vou vir na opção das cores. Aqui vocês podem selecionar um estilo. E aqui pode selecionar exatamente a cor da preferência. Eu quero um fundo assim mais escuro. E tá prontinho, é só dar um concluído. Quem quiser pode tá escolhendo paletas de cores a partir disso. É só tá ativando aqui, olha só. Tem essas opções mais escuras aí pra quem gosta. Eu vou selecionar um teminha, tá? Já já escolho aqui com vocês. Agora a gente vai precisar vir aqui na Play Store pra baixar esse aplicativo aqui, totalmente gratuito. Widget Lab. Ele é muito incrível pro nosso Android também, tá gente? Bora baixar. E aqui ele tem vários widgets incríveis pra nossa telinha inicial. Eu sou apaixonada por esse aplicativo. E aqui nessa opção a gente também tem os papéis de parede pra nossa telinha de bloqueio. Olha só que fantástico. Eu vou selecionar esse aqui que eu selecionei pro iPhone também no último vídeo. E aqui quem quiser já pode deixar assim com essas imagens ou então pode ir clicando em cada imagem e selecionar da própria galeria. Prontinho, selecionei as minhas imagens favoritas. Olha só que gracinha que ficou. E aí é só salvar aqui em cima, tá gente? Algumas opções são pagas, então é só assistir um anúncio pra liberar. E prontinho, já salvei aqui pra mim. Vai vir pra nossa galeria. Aqui nos recentes mesmo, olha só que gracinha. E agora bora definir pra telinha de bloqueio. Aqui a gente pode tá atualizando de acordo com a preferência, né? A gente tem várias opções incríveis aí pra quem atualizou. Eu vou deixar com essa fonte e esse formato. E aqui eu vou deixar somente esse widget de clima, que é a fase da lua que eu tô apaixonada. Aqui são as nossas notificações, que pode deixar sem nada, ícone ou detalhes. E aqui a frasezinha de informação de contato que eu faço através do teclado fontes, que é esse aqui, ou do face emoji, tá gente? São várias opções incríveis aí pra gente. Tudo prontinho, dá um concluído ali em cima. Telinha de bloqueio pronta, mas se quiser dar mais uma gracinha, a gente pode utilizar os módulos oficiais da Samsung. Pode ser o Good Lock ou o Fine Lock. Vamos precisar também do Lockstar. Tudo já mostrei aqui pra vocês como baixa, tá? Pra quem tem Samsung. Aqui vamos ativar e a gente pode controlar melhor as opções, olha só. Aqui o nosso relógio, aqui o widget, aqui são as nossas notificações, que eu vou adicionar uma cor pra aparecer melhor, né? Se quiser também pode estar posicionando melhor. E aqui é aquela frasezinha de informação de contato que eu joguei pra cima. E também vou selecionar a cor pra aparecer mais. A mesma coisa, o cajadinho que eu deixei em forma de coração. E também só vou alterar a cor. Pra mim tá prontinho assim, tudo perfeito. É só salvar. E agora sim tá pronta a nossa tela de bloqueio. Pra nossa telinha inicial agora, eu vou utilizar alguns aplicativos do próprio sistema pra deixar aqui, porque eu vou selecionar um pacote de ícones. Vou selecionar esses aqui mesmo, que eu já tinha deixado na minha pastinha e vou jogar ali pra minha página principal. Agora movimento de pinça novamente. Vamos aos teminhas da Samsung. Ícones. E vou selecionar esse pacote de ícones totalmente gratuito. Olhem só que gracinha. Tô apaixonada nessa cor. Bora baixar e aplicar. E olha só que lindeza que ficou aqui. Super combinou com o nosso wallpaper mais escuro, né? Agora novamente aqui no Widget Lab. Vou pressionar em voltar. Na opção aqui de explorar pra gente ver os widgets. Eu achei esse aqui incrível, olha só. Bem parecido com as opções do iPhone. Aqui se quiser pode deixar transparente, adicionar uma fotinho ou adicionar uma cor pronta. E aqui pode até selecionar a opção do sistema do celular. Olha só que incrível. Então quem tem Xiaomi, HyperOS, MIUI, One UI, Pixel, Realme e muito mais, pode estar escolhendo de acordo com o seu próprio celular. Isso aqui é simplesmente fantástico. Eu vou deixar exatamente assim, então é só instalar. E prontinho, veio aqui pra minha telinha. Agora aqui na Play Store novamente, a gente vai precisar baixar esse aplicativo aqui, totalmente gratuito. Asteric Widgets. Bora baixar. E aí a gente faz movimento de pinça na telinha Widgets e pesquisa aqui em cima pelo Asteric Widgets. Essa opção mesmo, joga pra telinha. Vamos na opção de fotinho. Vai no maisinho. E vou selecionar essa imagem maravilhosa do meu S23 Ultra. Olha só que gracinha. Aqui se quiser pode selecionar um formato ou então é só arredondar as bordinhas, olha só, pra deixar mais delicado e adiciona. Olha só que lindo. Agora a gente pode estar organizando do jeitinho que preferir. Novamente vou utilizar o Asteric Widgets. Eu acho que eu quero esse aqui que eu tô achando coisa mais bonitinha. Se vocês quiserem pode mexer na cor do fundo, olha só. Deixar mais clarinho, deixar colorido. Como vocês preferirem. Eu vou deixar assim, é só selecionar. E vai vir aqui pra nossa telinha. No modo escuro, essa partezinha aqui vai ficar escura também, muito lindo. Vou adicionar uma segunda página, praticamente uma segunda opção aí, pra quem não gostou da primeira. E pra isso a gente vai precisar vir aqui na Play Store de novo. E baixar também esse aplicativo aqui, totalmente gratuito, Widgets com dois Es. E aí também faz movimento de pinça na tela inicial, Widgets. Eu quero essa opção aqui do Widget. E aí é só jogar pra telinha. Na opção de calendário, olha só. Eu acho que esse primeiro aqui mesmo. Não vou selecionar relógio porque já tem na minha primeira página. E aqui a gente pode selecionar certinho as cores. Tudo lindo. Aqui pode selecionar outra cor. E aqui a transparência. E aí aplica as mudanças. Dá um toque aqui nele pra editar. E confirma aqui embaixo. Olha só que coisa mais linda. Tô apaixonada nessa combinação de cores. Novamente aqui em Widget Lab, na opção de explorar. Eu vou selecionar esses Widgets aqui mais embaixo, que são em pixel. Olha só, são totalmente maravilhosos. Essa opção aqui do coraçãozinho. Vou selecionar essa cor aqui de fundo e essa cor aqui pro meu relógio. E é só instalar. Adiciona. Vai vir aqui pra minha página. Olha só que gracinha. Super combinando, né? Já vou jogar aqui pra cima. Próximo Widget eu vou fazer pelo Asteric Widgets. Também faz movimento de pinça. Widgets. Vou selecionar essa fotinha aqui maravilhosa das flores. E a mesma coisa. Só vou arredondar um pouquinho as bordinhas e adiciona. Vou fazer ícones personalizados, até pra quem não tem loja da Samsung. Ou quem não tem lojinha de temas no celular. Pra isso, faz movimento de pinça. Widgets. E vamos pesquisar agora pelo Shortcut Maker. É esse aplicativo aqui. Também totalmente gratuito lá na Play Store. É só baixar. Pra quem tem Samsung, precisa fazer assim como o Widgets, pra não ficar com marca d'água. Então, essa opção joga pra telinha. Aplicativos. Selecionei o aplicativo que quer personalizar. Aqui pode alterar o nome. E aqui em ícone. Imagem da galeria. Vou selecionar a minha imagem. Olha só que coisa mais linda. Continuando com a combinação perfeita do preto com rosa escuro. Vamos dar um OK. Se quiser, pode selecionar o formato. Dá um OK novamente. E pressiona em criar atalho. Ícone prontinho. Muito lindo. E agora é só fazer o mesmo passo a passo com todos os ícones que quiser. E de resultado final, o Samsung A54 ficou assim com essa capinha maravilhosa. Sou apaixonadinha nela. Muito linda, maravilhosa e moderna. Já a minha telinha de bloqueio ficou assim. Olhem só que coisa mais maravilhosa. Eu tô simplesmente apaixonada por essa combinação de cores e de imagens. Ficou muito maravilhosa mesmo. Já a nossa telinha inicial ficou assim. Gente, sério, eu tô simplesmente apaixonada. Apreciei em cada detalhe. É muita perfeição pra uma perça só. E como não é suficiente uma página, a gente fez duas. E sério, tá muito perfeita. Muito linda, real, oficial. O que vocês acharam? Arrastando pra cima vai ficar assim. Nossa gavetinha de aplicativos. E aqui nas mensagens SMS da Samsung. Eu adicionei essa imagem de fundo. Vocês podem estar adicionando no WhatsApp. Aqui ficou o nosso teclado da Samsung. Bem basicão, né gente? E pra quem não tem Samsung, eu vou indicar hoje o teclado do Google. Que eu montei esse teminha muito lindo. É só vir aqui nas configurações. Tema. Vir no maisinho. Eu selecionei essa imagem. Presta em avançar. Deixei a transparência em 33%. E é só salvar e aplicar. Eu achei que ficou muito linda essa combinação de rosa com preto. Bom gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu tô amando cada detalhe. Beijinhos e até o próximo vídeo.